Tum Bapá Tundu Tum Bapá Tundu Tum Bapá Tundu Paga a puta, caralho E Chica dela rebola Muito louca de cachaça Hoje tem bali na tribo Índio quer fazer fumaça Hoje tem bali na tribo Índio quer fazer fumaça Ela joga pepeca pro lado e puto E não quer saber de nada Joga pepeca pro lado e puto E não quer saber de nada Hoje tem bali na tribo Índio quer fazer fumaça Hoje tem bali na tribo Índio quer fazer fumaça A camisinha agora é meu guarda-chuva A camisinha virou meu guarda-chuva O gauga, o gauga, o gauga, o Ta chovendo bom O gauga, o gauga, o gauga, o Ta chovendo bom Tchaca, tchaca na bú Tchaca, Tchaca na bú Chuca da novinha vai Vai Tchapa셨�on na bica Vai Tchapa gradient na bica Vai Tchapa brokers na bica Vai Tchapa E chegando ela rebola, muito louca de cachaça Hoje tem bali na tribo, índio quer fazer fumaça Ela joga pepeca pro lado e puto E não quer saber de nada Hoje tem bali na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem bali na tribo, índio quer fazer fumaça A camisinha agora é meu guarda-chuva A camisinha virou meu guarda-chuva Uga, 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 uga Tá chovendo bom Uga, 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 uga Tá chovendo bom Tchacacacanabu É cadra novinha Tchacacacanabuu Tchaca dal novinha vai Vai Dchapa chapa na pica 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 miał Atezinho novamente Boa! 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 Boa!